Música Entender como a proteção dos mangues pode auxiliar no combate às mudanças climáticas. Esse foi o tema do Seminário Mangues do Sul, realizado nesta sexta-feira, dia 7 de julho, no plenarinho da Assembleia Legislativa. O evento foi promovido pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Para Paulo Pagliosa, professor de Oceanografia e Ecologia na UFSC, a alta concentração de dióxido de carbono leva a uma série de alterações climáticas e as pesquisas realizadas na universidade podem auxiliar o parlamento. Como todo mundo sabe, o CO2 na atmosfera é o grande problema da atualidade. Nós trazemos então o contexto dessas discussões aqui para a nossa região, no sul do Brasil. Nós estamos percebendo nos estudos que estamos realizando que com a possibilidade do aumento do nível do mar, os manguesais na nossa região estão se expandindo. Só que, ao mesmo tempo que eles estão se expandindo, a área onde eles ocupariam hoje em dia seriam as áreas onde nós estamos desenvolvendo as novas estruturas urbanas. Então, há um conflito que nós precisamos debater, discutir e planejar sobre como desenvolver as cidades e também como possibilitar que esse ambiente tão importante para a proteção das cidades possa existir. Outro tema abordado no seminário foi o impacto da restauração ecológica e os trabalhos do Instituto Saracura, que se empenha na agenda da restauração e educação ambiental. O projeto Raízes da Cooperação é muito importante para gerar o engajamento comunitário e buscar a restauração de um ecossistema que é tão degradado, que são os manguezais, na área do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Então, esse projeto prevê a restauração não só de áreas de manguezal, mas também de áreas de transição, que são algumas áreas de restinga. O seminário encerrou o mês do meio ambiente na Assembleia Legislativa e será utilizado pelo colegiado na criação de novos projetos para o setor. A Casa Legislativa, a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Turismo e Ambiente, ela acerta muito quando traz esse debate altamente qualificado aqui para a casa e que a gente daqui, a partir desse seminário, a gente vai desdobrar, obviamente, em políticas públicas, em ações que a Comissão de Turismo e Ambiente pode desenvolver.